Meus amigos, nessa altura do campeonato, todos aí já estão ligados no parentesco entre a nossa querida Reina e o Rei Hati, cuja personagem revela pra gente ali no final do modo história, a gente já imaginava antes mesmo do jogo ser lançado e tudo mais. E no vídeo de hoje eu preciso trazer aqui pra vocês um comparativo que um canal aqui no YouTube chamado Spike e Rikki, eu vou mostrar pra vocês aqui o canal e tal, fez entre os dois personagens mostrando o golpe de cada um deles e nós vamos ver que realmente a Reina, como já era de se imaginar também, muitas pessoas já haviam percebido, incorpora ali muitos desses movimentos do Rei Hati, com algumas pequenas diferenças em algumas strings aí, mas no frigir dos ovos eles são bem semelhantes. Saudações deles, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um vídeo de Tekken 8 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui também, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o miolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram também o nosso último vídeo relacionado aí ao Mortal Kombat 1 com os Camio Fighters imaginados aí por um usuário lá do Twitter e tal, que seria bem legal se eles aparecessem no game. Confiram lá, dê essa moralzinha pra gente e sem mais delongas, simbora meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder ver esse vídeo comparativo, como vocês podem ver aqui embaixo. Canal Spike Rikki, que foi o responsável por criar esse comparativo, né, colocando golpes do Rei Hati e da Reina aqui lado a lado e tudo, ficou bem legal a forma como ele editou esse negócio. Então, bora lá, deixa eu ampliar aqui, acessem o canal dele, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado também pra poder facilitar, e se inscrevam lá pra poder dar uma moral, dê um like, deixa um comentário no vídeo e tudo mais. Beleza, meus amigos? Vamos lá! Ó, peraí rapidão, uma stringzinha básica aqui do Rei Hati, né? Ó, soco, soco, soco. A Reina tem exatamente a mesma string, só que ela tem aquele giro, né, que permite a ela fazer alguns outros tipos de golpes ali apertando botões diferentes. Eu pude treinar um pouquinho com a personagem, e ela realmente tem uns stences muito legais que dá pra poder fazer dentro das strings dela, né? Olha aí, ó, finalizando ali com um socão no final. Ó, ela tem um pouquinho diferente ali na string dela, na verdade ela tem um golpe adicional, né, ó. Tanto é que ela começa primeiro a string, ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, começou primeiro, ó, ela tem um golpe a mais, mas finaliza nesse mesmo socão jogando o cara pra longe, que causa um dano absurdo também, né? Ó, clássico do Rei Hati, também tem a personagem. Show de bola. Achei que essa edição que ele fez ficou muito da hora, colocando os dois lado a lado assim, efetuando o mesmo golpe, sabe? Essa calcanha azada na cabeça também. Muito boa ali poder dar uma enganada, variando entre low, médio e tudo mais. Personagem muito da hora, Reina. Caraca. O bichinho aprendeu bem com o pai mesmo, hein? Show de bola. Mais um golpe aí característico também. Ah, esse daí eu já usei bastante. Acho que é dois pra frente o botão de chute, né? Dois pra frente e três, uma coisa assim. A famosa voadora, que ela também tem. Ah, a dela é diferente, ela dá um giro. Verdade. Mas acaba que o efeito é basicamente o mesmo, né? A explosão ali, o impacto do golpe, causando um pouco mais de dano. Ah, o dela dá um hit a mais, ó. O do Rei Hati joga no chão, o dela dá um hit a mais e mantém o cara em pé, pra ela poder continuar fazendo pressão. Show. Ah, os dois pezinhos. Show. Isso aí eu lembro que tem também. Cara, é legal eu ver isso daqui, pessoal, porque como eu não joguei tanto os Tekken anteriores, eu não conheço tão bem o moveset do Rei Hati. Então eu vendo essas comparações assim, eu acho muito legal, entendeu? O que eles acabaram fazendo. O dela ali, ela começa com uma espécie de agarrão, parece? Depois ela dá um soco. Vocês podem complementar aí depois, pessoal, o que eu tô comentando aqui e tal. Sem problema, nos comentários aí embaixo. Ó, de novo ali. Show de bola. Aí, ó. A enganadinha, né? Aquela esquivazinha ali pra poder enganar o oponente, fazer ele tentar bater alguma coisa e tudo, aí toma um socão. Haha, tome. Eu ainda preciso treinar mais com a Reyna, mano. No momento eu tô mais focado na June. Mas ela eu já comecei a jogar também no momento que a gente tava fazendo análise do game e tal. Eu comecei a brincar com ela, algumas strings e tudo. Ela é bem interessante. Ah, o famoso, né? Famoso, tome. Difícil pra fazer essa bagaça, cara. Pelo menos pra mim, né? Que sou bem iniciante em Tekken. Tô aprendendo e tudo. Cara, eu não tinha feito esse girinho da Reyna, não. Olha aí, rapaz. Pô, tem que ver esse track, hein? Isso é pão, mano, esse girinho. Igual mega clássico também, né, velho? O Kazuya tem e tal. Cabeçada, bicho. Tome. Ah, o pisão. Eu lembro que a Reyna tem também. Já vi algumas pessoas utilizando dentro dos combos, né? Quando deixa o cara no chão e tal, poder causar mais dano. Ah, o parry. O da Reyna é dentro do hit. Pelo que eu me lembro, ela tá com o hit ativado. E aí ele tem esse parry pra poder utilizar. O Rei Hatch, ele usava naturalmente. A Reyna parece que precisa estar dentro do hit, né? Eu acredito que ela não usa fora, não é isso, gente? Toma cabeçada. Ah, o dela faz ativação do hit também. Show de bola. Ela entra no hit ali e já vai pra cima pra poder aplicar aquela pressão. Ah, eles vão mostrar o Rage. É, o dela é bem diferente, né? A pose é muito parecida. O golpe também. Mas a execução do Rage... Olha, mano. Tem umas poses muito iguais do Hei Hatch mesmo. Pô, esse toquezinho final ficou da hora, hein? Ficou da hora, rapaz. Ficou legal. Ó, pessoal. Ele tem mais alguns vídeos aqui também. Fazendo uns comparativos aqui também, na verdade. Mostrando, né? Mishima Style, Kazama Style do Jin. Utilizando lá no final do Modo História e tudo. Então, basicamente, pessoal, é isso. Mais uma vez, como eu disse, acessem lá o canal do Spike e Ricky, como vocês viram aí. Eu mostrei aqui pra vocês. Vou deixar aqui embaixo no comentário fixado também. Confiram lá os vídeos dele. Deixem um comentário pra ele dar uma força. Se inscrevam lá também. Que ficou muito, muito da hora esse comparativo que ele fez. A gente tem que dar os créditos, assim, a quem merece. Que faz um trabalho bem legal como esse. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... FUEMOS, meus amigos. FUEMOS, meus amigos. FUEMOS, meus amigos.